A questão do propósito na Terra é uma das mais profundas e antigas questões da humanidade. Ao longo da história, filósofos religiosos e pensadores de diversas áreas têm buscado respostas para essa questão. Embora não haja uma resposta única e definitiva, podemos refletir sobre algumas ideias que nos ajudam a entender nosso propósito na Terra. Uma das formas de entender nosso propósito é a partir de uma perspectiva espiritual ou religiosa, de acordo com algumas tradições, fomos criados por um ser divino com um propósito específico. Esse propósito pode variar de acordo com a crença de cada um, mas geralmente envolve a busca de uma vida plena e feliz, o cumprimento de uma missão divina ou o desenvolvimento de nossas capacidades para servir ao próximo. Outra forma de entender nosso propósito é a partir de uma perspectiva mais científica. Segundo essa visão, nosso propósito na Terra está relacionado à nossa capacidade de evoluir e de contribuir para a evolução da vida no planeta. Como seres humanos, temos uma capacidade única de criar, inovar e transformar o mundo à nossa volta. Essa capacidade nos permite desenvolver tecnologias, construir sociedades mais justas e sustentáveis e buscar respostas para as questões complexas que afetam a vida no planeta. Independentemente da perspectiva adotada, é importante lembrar que somos importantes nesse mundo. Cada um de nós tem um papel único e valioso a desempenhar na história da humanidade e na evolução da vida no planeta. Por mais insignificante que possamos parecer diante da grandeza do universo, cada um de nós tem um potencial infinito para fazer a diferença na vida dos outros e no mundo em que vivemos. Portanto, nosso propósito na Terra pode estar relacionado à nossa capacidade de contribuir para a evolução da vida no planeta e de buscar uma vida plena e feliz para nós mesmos e para os outros. Cada um de nós é importante e tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um futuro melhor para todos.